Olá pessoal, aqui é o Bruno do Recoverit e eu estou aqui para trazer para vocês novidades interessantes. A versão 8.5 do Recoverit está disponível. Estamos trabalhando muito e também ouvindo todos os seus comentários. E a versão 8.5 do Recoverit está pronta. E com ela vieram também recursos que vocês aguardaram ansiosamente. O Recoverit 8.5 é uma atualização inovadora. Vamos vê-la agora. Recuperação avançada de vídeo. A nossa equipe conseguiu superar os problemas técnicos na taxa de recuperação de vídeo e criou um recurso exclusivo e patenteado para a recuperação avançada de vídeo. E isso significa que os outros concorrentes ainda não têm essa função, exceto a Recoverit. A função de recuperação avançada de vídeo será exibida no canto inferior esquerdo na interface de digitalização. Clique nela e aparecerá uma janela para permitir que você confirme o início da recuperação avançada de vídeo. E como os arquivos de vídeo são diferentes de qualquer outro tipo de dado, às vezes você pode encontrar a corrupção do vídeo após a visualização usando o software. Mas esquece essa preocupação, pois agora na versão 8.5 do Recoverit é possível digitalizar, reunir e combinar os fragmentos do seu vídeo corrompido para garantir que a maioria dos seus vídeos sejam recuperados. Reparo rápido e avançado do vídeo Na versão 8.5, o Recoverit se tornou capaz de ajudá-lo na recuperação de vídeos incompletos, danificados ou até mesmo corrompidos. E para isso, ele fornece dois modos de reparo, o rápido e o avançado. Dessa forma, atendendo a diferentes necessidades e também melhorando a qualidade do reparo. E essa função está integrada na parte de reparo avançado na interface. Selecione Reparo de Vídeo e clique em Iniciar e siga o processo de reparo de vídeo. Essa é uma função adicional para os usuários que precisam apenas reparar vídeos corrompidos ou danificados. Filtro avançado Seguimente seus arquivos de forma mais rápida e precisa. Após a verificação, há uma opção de filtro avançado para você poder segmentar mais rapidamente os seus arquivos perdidos. Clique no ícone de filtro no canto superior direito e ele permite que você decida mostrar todos os seus arquivos ou apenas mostrar os arquivos excluídos. Além disso, você pode filtrar arquivos por tipo de arquivo, arquivo de sistema, tamanho e data de modificação. Ele pode segmentar mais rapidamente os arquivos desejados. Correspondência de fotos semelhantes Ao visualizar uma foto, você verá outras fotos semelhantes para a seleção. Isso pode ajudá-lo a encontrar mais rapidamente a foto desejada. Suporte ao sistema de arquivos Mac no Windows Agora, é possível ler arquivos de dados do disco rígido externo com o sistema de arquivos Mac. E esses são apenas alguns dos recursos que adicionamos na versão 8.5 do Recovery. Além disso, há também outra novidade bem interessante que eu quero apresentar para vocês. Esse daqui é o Wondershare Video Repair. Um software separado, projetado especificamente para ajudar os usuários que precisam apenas reparar vídeos corrompidos e danificados em qualquer formato de qualquer dispositivo. O software de reparo de vídeo foi lançado dia 3 de janeiro de 2020 e custa apenas R$ 120,99 por um mês, o que é mais barato que qualquer outro concorrente. Se você precisa apenas recuperar vídeos corrompidos ou danificados, o programa Wondershare Video Repair é altamente recomendado para você. E mesmo que haja também essa função na versão 8.5 do Recovery, ela só vai estar disponível na versão Advanced e ela custará mais do que R$ 210,00. O programa é fácil de usar. Após abrir, adicione o vídeo corrompido que você precisa reparar no banco de dados do software. Isso ajudará a processar o reparo e você poderá visualizar o vídeo reparado. Por fim, basta apenas você salvar e exportar o vídeo reparado para o local desejado e pronto, seu vídeo vai estar recuperado. Portanto, se você quiser fazer o download do Recovery 8.5 ou do software de reparo de vídeo separado, faça isso gratuitamente em recovery.wondershare.com Ou também você pode acessar diretamente o link pela descrição do vídeo. E aproveitando, deixe-nos saber o que vocês acharam dessa nova atualização do Recovery 8, comentando aqui abaixo a sua opinião. E fiquem atentos ao nosso canal, pois postaremos mais vídeos úteis. É isso, vejo vocês numa próxima, até mais! Tchau, tchau!